Eita, tem tempo bom pra se recordar Quando a gente dançava no Mutambas Bar A Duba do Vaqueiro tudo era bom Dançava com a mulherada e comia batom Duba Casa Verde era sensacional De frente pra beira Rio tudo está legal Na nova capital tinha o Piquimá Ali porra pegava até o sol raiar Duba no Univaldo nunca esqueci Ali dava cheio de comer eu nunca vi No Estrela dava cansei de dançar Porra a noite inteira até o sol raiar Porto Nacional Porto Nacional Que orgulho de você Cidade porroseira Que eu amo é viver Porto Nacional Me orgulho de você Cidade porroseira Que eu amo é viver E o telefone pra contar Tudo forte ou pra cada louca 992-47-6165 Fala com o nosso amigo Cabecinha Eita tempo bom pra se recordar Quando a gente dançava no Mutambas Bar Lá no Bar do Vaqueiro tudo era bom Dançava com a mulherada e comia batom Duba Casa Verde era sensacional De frente pra beira Rio tudo está legal Na nova capital tinha o Piquimá Ali porra pegava até o sol raiar Do Bar do Nivaldo nunca esqueci Ali dava cheio de comer eu nunca vi No Estrela dava cansei de dançar Porra a noite inteira até o sol raiar Porto Nacional Porto Nacional Que orgulho de você Cidade porroseira Que eu amo é viver Porto Nacional Me orgulho de você Cidade porroseira Que eu amo é viver É isso aí Manda aula todo especial Nosso amigo Robson Ogudor Lá de Chapalda de Natividade Música Música